Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Bianca e o tema de hoje vai ser para atualizar nossa playlist de quens, né? Quem esconde, que nutre, que tem sentimentos por você? Hoje a gente vai fazer fofoca. Temos três opções, como sempre. A primeira é a opção do chacra básico, né? Do chacra base, que é a opção vermelha. A segunda, do chacra sacral, que é a opção laranja. E a terceira é o chacra do plexo solar, que é o chacra amarelo, a cor amarela, né? Você pode escolher pela cor, pelo significado, não sei, pela posição da carta, pelo posicionamento que eu coloquei a carta, mesmo que esteja, não sei, meio tortinho ou não. Enfim, vai ter uma opção aí que vai te chamar mais atenção e como eu sempre peço para vocês, escutem essa opção de peito aberto, tá bom? Vai ter gente que vai se sentir atraído pelas três tiragens, porque vai complementar, tá tudo certo, mas vai ter uma aí que vai chamar mais a sua atenção. E quando você for ouvir ela, escute de peito aberto. É isso. Opção número um, vermelha. Dois, laranja. Três, amarelo. Quem esconde ou quem nutre? Na verdade, quem esconde, que nutre, né? Que tem sentimentos por você. Vamos descobrir? Se concentra, respira fundo, mentaliza aí o tema que eu acabei de falar para vocês e vamos que vamos. Essa é a três, que é a amarela, com o bem-te-vi no fundo, que bonitinho. A dois é a laranja e ficou na mesa a opção número um, que é a carta vermelha do chakra base. Vamos lá? Para você que escolheu a opção número um, que é a carta do chakra base, the base checker. Não sei como fala isso em inglês, mas opção vermelha. Vamos descobrir quem esconde, né? Que nutre, que tem sentimentos por você. Quem que te esconde isso? Quem esconde que tem sentimento por você da opção número um? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que esconde os sentimentos que tem pelo pessoal da opção número um? Para alguns de vocês, pode ser alguém que é amigo ou alguém, amigo que eu falo não amigo homem, tá? Mas amizade. Ou alguém que faz parte do seu ciclo de amizade. Um amigo de um amigo, né? Aquele amigo que é amigo por tabela, amiga por tabela, enfim. Vocês podem ter uma amizade em comum, podem ser amigos por tabela ou podem ser, de fato, próximos, próximas, né? Ai, ai. Quem esconde que nutre sentimento pelo pessoal da opção número um? Ai, gente, aqui... Bom, aqui vocês têm algum tipo de conexão. Vocês podem fazer parte de um mesmo grupo, de um mesmo projeto, né? Vocês podem ter familiares em comum para alguns de vocês. Pode ser um primo, uma prima? Pode ser. Mas aqui tá muito forte. Alguém com quem você tem algum vínculo, se não de amizade, né? De você considerar essa pessoa seu amigo ou sua amiga, você conhece essa pessoa e essa pessoa te conhece um pouco mais profundamente. Ela sabe de coisas sobre a sua vida. Não é nenhuma pessoa estranha ou esquisita para você. Aqui tá muito forte. Amizades de infância, amizades da adolescência, pessoas que conhecem você a um longo período, né? A um longo prazo. Não é... Aqui eu não estou sentindo que é alguém que acabou de chegar na sua vida. Alguém que já tá aí, que você já conhece há bastante tempo, tá? Pode ser alguém que você conheceu nessa época que eu falei de infância e adolescência e vocês tenham se afastado? Pode sim, tá? Então pode ser alguém que permaneça aí na sua vida, mas é alguém que divide com você algum tipo de ciclo, algum tipo de comunidade. Vocês podem fazer parte de um mesmo grupo, de um mesmo projeto, de uma mesma religião. Pode ser grupo virtual para alguns de vocês. pode ser grupo de... Aqui tem as coisas mais aleatórias. Eu vi um grupo de pessoas que correm. Olha que legal. Pessoas que cuidam da saúde, né? Você participa de um grupo que você tá cuidando da saúde e tem uma pessoa nesse grupo. É... Essa pessoa... Você percebe, tá? Porque ela te trata muito bem. É muito cordial, muito bondosa com você e muito amigável, muito respeitável. Pra alguns de vocês é alguém que está ativamente na sua vida. Pra outros é alguém que participou em algum período aí de algum grupo ou de algum lugar que tem senso de comunidade. O que que seria comunidade, Bianca? Pode ser trabalho, mas é mais forte. É... Escola, faculdade, curso, religião. Coisas que você faz em momento de lazer, tecnicamente também é forte. Como um grupo, né? Pra ajudar ou algum projeto, tá? É alguém que já participou de algum coletivo junto com você de alguma forma, tá? Vou dar um exemplo. Você morava numa vila quando você era criança, ou quando você era adolescente, ou num prédio, enfim, numa rua. Essa pessoa morava no mesmo lugar, né? Vocês conviviam ali juntos. Pra muitas de vocês, essa pessoa nutre sentimento há muito tempo. Então, aqui, além disso que eu falei de infância e adolescência, a gente tem ciclo de amizade. Pode ser que não tenha nada a ver com a época que você era mais nova ou mais nova, mas seja uma pessoa que participe de um mesmo grupo atualmente, junto com você, tá bom? Mas aqui a gente tem, pra alguns de vocês, distâncias geográficas. Vocês podem ter se afastado, né? Porque se mudaram. Pra outros, a gente tem um afastamento mesmo emocional. Cada um foi pro seu canto. A vida acontece, né, gente? Nem sempre a gente continua próxima das pessoas que são nossos amigos, as nossas amigas que a gente tem, é afeto, né, carinho. Então, aqui pode ter tido algum tipo de afastamento entre vocês. Ou a pessoa saiu desse grupo, dessa comunidade, ou parou de frequentar o mesmo lugar que você encontrava ele, encontrava ela. Ou pode ter sido você, tá? Aqui tem um afastamento entre vocês dois ou vocês duas. Alguma circunstância trouxe essa distância. Pra alguns, é distância geográfica, né? Tipo, a pessoa se mudou, a pessoa foi fazer a vida em outro lugar. Pra outros, é um afastamento emocional. A pessoa teve que ir embora, a pessoa precisou parar de frequentar tal lugar, ou de, não sei, saiu de tal grupo. E vocês não tiveram, né, não mantiveram contato. Pra alguns, vocês podem ter contato aqui, mas é um contato mais cordial, não é nada muito profundo, não. Pelo menos eu, Bianca, não estou sentindo ainda, né? Vamos ver com as outras cartas. Eu ouvi o nome Helena. Quem esconde que tem, que nutre sentimento por vocês da opção? Número 1, que é a carta do chacra básico. Carta vermelha. Aqui tem grupo religioso pra alguns de vocês, porque eu tô ouvindo uma música de crente. O que é essa mulher? Ana Paula Valadão? Ah, aqui pode ter tido, é... Alguém que fugiu por medo, alguém que foi embora porque ficou triste, chateado, chateada. Pra muitas de vocês aqui, tem algo com a época onde vocês se sentiam mais livres. É uma pessoa que fez parte da sua vida numa época em que você se sentia mais livre. Aqui tem muito forte juventude. Não estou falando que todos vocês que estão me ouvindo já são bem mais velhos. Mas aqui tem muito um quê de adolescência, tá? Muito um quê de... Sabe aquela fase da vida em que a gente se coloca em certas situações porque a gente não tem noção do perigo? É essa carta do louco aqui. O louco na beira do precipício. Porque ele é louco, né? Ele não tem noção de que se ele ficar na beira do precipício, ele vai se estribuchar no chão, né? No fim do penhasco, ó. Então, aqui tem uma época mais rebelde, uma época até que você se sentia mais leve. Você podia ter um estilo diferente pra alguns de vocês. Ou essa pessoa, né? Ela podia ser diferente, se portar de forma diferente ou ter um estilo diferente do que ela tem hoje em dia. Pra alguns de vocês, essa pessoa já pode ter dito ou demonstrado a vocês de alguma forma o sentimento que ela tinha com esse ais de copas aqui. Eu acabei de ver uma torta na minha frente, então pra alguém isso pode significar alguma coisa. Alguém que sabe fazer torta muito bem? Alguém que já te comprou um pedaço de torta? Alguém que num aniversário seu fez um bolo pra você? Vamos pensar aí, né? Vai que é uma dica. Mas aqui, pra muitos de vocês, essa pessoa arriscou e ela deixou claro, de alguma forma, que ela sentia alguma coisa por vocês, tá? Pode ser que não deu certo e a pessoa se afastou. Pode ser que alguém não foi correspondido aqui e aí, com medo da rejeição, ou com a dor da rejeição, resolveu ir embora, resolveu se afastar. A gente tem aqui, pra alguns de vocês, uma das dicas é que essa pessoa, ela pode ter uma imunidade não muito forte. Aquela pessoa que, ela fica doente com mais frequência que as outras pessoas, né? Alguém que tá sempre te relatando, ai, porque eu tô gripado, tô gripada, porque eu tô com febre, enfim. Pra alguns de vocês, o sistema imunológico dessa pessoa, na época que vocês podiam andar juntos, né? Não era muito bom. Alguém que tava sempre, não sei, com o nariz escorrendo, ou com, não sei, alguma gripe, enfim. Essa pessoa aqui, ela pode ter uma personalidade... Porque, assim, as pessoas mudam. Como eu tô vendo que é uma pessoa do passado, eu vou falar como se eu tivesse no passado, né? Nem todo mundo permanece o mesmo. A vida acontece e a gente se transforma. Muitos de nós temos tendência a querer nos transformar. Então, essa pessoa aqui, ela pode... Podia ser, na época em que vocês eram próximas, próximas, uma pessoa que não pensava muito nas consequências das coisas. Uma pessoa com um estilo e uma personalidade muito única e uma pessoa que gostava muito de aventura, que se jogava de cabeça em tudo que desejava ou queria fazer. Estão me dizendo que essa pessoa aqui pode cozinhar bem ou pode ser boa de garfo. Alguém que gosta muito de comer ou que gosta muito de cozinhar. Aqui também temos viajantes, tá? Uma outra dica sobre essa pessoa é que essa pessoa já pode ter feito um mochilão, essa pessoa já pode ter viajado, conhecido muitos lugares. Ou alguém que, por algum motivo, né? Ou por trabalho, ou por família, já fazia, na verdade, muitas viagens, tá? Conheceu muitos lugares ou tinha que viajar bastante. Ou ainda tem, né? Essa pessoa tem medo de rejeição, tá? Tanto no... Eu acho que no passado ela tinha mais o peito aberto. Era uma pessoa que... Vamos ver no que vai dar, né? Vamos tentar. Uma pessoa até com um pensamento positivo. Se você tá pensando em uma pessoa que era ranzinza, não é essa pessoa aqui. Essa pessoa tinha um alto astral e ela sempre enxergava o copo meio cheio, tá? Pra alguns de vocês, vocês podem ter de novo, né? Conhecida essa pessoa num ambiente relacionado à fé, à religião, tá? Era uma pessoa de muita fé e uma pessoa muito carinhosa. Pra outros pode ser só uma confirmação. É uma pessoa que ela pode ser, né? Alguém que frequenta aí... Alguma comunidade relacionada à religião. Um evangélico, uma católica, um budista, enfim. Mas pra alguns de vocês, a confirmação é que essa pessoa tem uma religião. Ou tinha, né? Na época que vocês se conectavam. E ela... Ela seguia a risca ali, né? Os preceitos daquela religião, tá? Eu não vou falar que seguia a risca. Mas sabe aquela pessoa que ela gosta de se denominar algo? Fazer parte de, né? De um grupo, de uma matilha? Então, eu sou evangélico. Fala abertamente que é evangélico. Eu sou, não sei, da Umbanda. Fala abertamente que é da Umbanda. Eu sou espírita. Fala abertamente que é espírita. Entendeu? Pra muitos de vocês, se era uma pessoa religiosa, era como se essa religião dessa pessoa fosse um norte pra ele ou pra ela. Tá? Mas aqui eu vejo pessoas que... Nossa, que bonito. Essa pessoa fazia você se sentir muito bem, tá? Ela servia até como uma esponja pra você que não sabe. Ela tirava gargalhadas. Pra alguns de vocês a gente tem isso aqui. Pessoas engraçadas, com bom humor. Não precisa ser palhaça ou palhaça. Pra alguns pode ser, mas pra outros é só uma pessoa que ela conseguia filtrar as energias do ambiente, né? Trocar as ruins pelas boas. E pra quem conhece essa pessoa de uma forma mais profunda, era uma pessoa que tava sempre rindo, sempre divertindo as pessoas, mas dentro dela ela se sentia... Ela tinha as questões dela, tá? Ela podia ter depressão. Não vou diagnosticar ninguém com isso, mas podia ser uma pessoa que ela tinha suas próprias questões e não parecia, né? Só alguém que conhecesse essa pessoa muito bem saberia que essa pessoa tem coisas além, né? Por debaixo aí dessa máscara, desse bom humor, dessa gracinha. Entendeu? Que fazia. Então vamos lá. Eu já falei várias coisas aqui. Temos pessoas que eram ou são ainda de algum tipo de religião. Temos pessoas que você pode ter conhecido durante a adolescência ou a infância ou em um período onde você se sentia mais livre, com menos responsabilidade, você era mais aventureiro, mais aventureira. E essa pessoa também. Temos pessoas aqui que são engraçadas, têm bom humor, pessoas positivas. Isso é muito importante frisar. Na época em que essa pessoa fazia parte da sua vida, era uma pessoa extremamente positiva, alta astral, né? Essa pessoa fazia você se sentir melhor. Aqui temos aventureiros, mochileiros, mochileiras, pessoas que viajam bastante. Temos algumas pessoas que não têm a imunidade muito boa, né? Alguém que tinha tendência a ficar doente. Minha garganta tá pegando. Eu ainda não entendi o porquê. Me mandaram falar cachumba. Eu não quero assustar ninguém, mas pode ter sido alguém que teve isso na infância, né? Esse tipo de doença. Doenças relacionadas à fala, à garganta, à laringe. Para alguns, pode ser algo na garganta, mas não precisa ser uma doença tipo cachumba. Pode ser gagueira, né? Pode ser um sinal aí para vocês. Pode ser... Não sei. Essa pessoa aqui, ela era bem expressiva, tá? Eu tô falando era, 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 porque aqui tem uma sensação de alguém que não tá mais na sua vida e que você não faz ideia de quem essa pessoa é hoje em dia. Era, do que eu tô falando, assim, uma pessoa cheia de personalidade, uma pessoa cheia de vida, uma pessoa muito animada, muito positiva. Para alguns de vocês, essa pessoa podia ter um pet, né? Um bichinho que era muito agarrado, agarrada. Para outros, tem algo relacionado a uma rosa. Estão me dizendo aqui que essa pessoa tinha meio que uma marca registrada, tinha alguma coisa na vestimenta dela que você olhava e falava, nossa, é muito essa pessoa. Um sapato de uma cor, uma blusa de uma cor, um cabelo de uma cor, um penteado, um perfume, enfim, ela tinha algo que era marca registrada dele ou dela, tá? Um colar, um anel, enfim, uma tatuagem, pode ser também. Me mandaram dizer sagitário, mas eu não considero louco sagitário, não. Pode ser, tá? Me mandaram falar, eu vou falar. Sagitário. Enfim, essa pessoa, infelizmente, ela não tá mais na sua vida, tá? E quando você lembra dessa situação, e a pessoa também, você explica como aquela... naquela tristeza, sabe? Naquela sensação de, poxa, essa situação poderia ter... ter sido tão melhor o rumo desse nosso vínculo, dessa nossa amizade, poderia ter sido tão melhor. Outra dica aqui pro pessoal é que essa pessoa, antigamente, né, quando vocês se conheciam, andavam juntos. Repare que eu tô falando muito antigamente. Mais uma vez, é uma pessoa que você não faz ideia de como hoje em dia ela é. Você pode ver fotos, você pode ver post sobre ela, mas ela pode ter se transformado... transformado... Ai, perdão, esbarrei aqui. Ela pode ter se transformado em outra pessoa, não por maldade, mas porque a vida passa e a gente se transforma, né? O que que eu ia falar que eu esqueci? Olha como é que a minha cabeça tá. Ah, não acredito que eu esqueci. Ah, tá. Essa pessoa podia ser uma pessoa namoradeira, vamos colocar assim, uma pessoa que tava sempre com contatinho ou sempre apaixonada, apaixonada por alguém. Me veio a Clover das Três Espiãs de Mais e eu sempre penso na Clover quando eu vejo o Sete de Copas. É uma pessoa que ela vê, né, inúmeras possibilidades na vida romântica. Eu não sei se vocês sabem quem é a Clover, mas explicando assim bem por cima quem é essa personagem, é uma personagem que se apaixonava fácil. Era um trio de meninas e a mais namoradeira e apaixonada, até mesmo romântica, era a Clover. Pra alguns de vocês, a gente tem um namoro de escola. Um namorico de escola, alguém que você teve um namorinho na época da escola ou da faculdade, né, é que tá muito forte, é adolescente, então. Enfim. Se não chegou a namoro, pode ter sido um flerte, tá? Mas alguém que deixou bem claro. Me disseram que essa pessoa tem tendência a dormir bastante. Eu era uma pessoa muito dorminhota. Essa foi a última. Ai, não! Essa daqui. Essa daqui. Bom, também podemos... Eu falei que era uma pessoa muito apaixonada e romântica, pra outros era uma pessoa... Aham, óbvio. Pra outros era uma pessoa muito namoradeira, tá bom? Arroz de festa, né? Você conheceu essa pessoa mais nova, mais nova, tá? Quando você era mais nova, quando você era mais nova. E pra alguns de vocês, vocês podem ter uma leve diferença de idade. Tem alguém aí que é mais novo? Acredito que seja a pessoa. Essa pessoa pode ser mais nova que você. Pra vocês que não é uma pessoa do passado, né? Tão distante assim. É de um passado recente. Essa pessoa era uma pessoa muito positiva, que aumentava a sua autoestima, seu ânimo, e te dava gás pra fazer coisas que você não sentia que era capaz ou competente pra fazer. Hoje em dia, vocês podem estar de mal. Vou colocar assim. Pode... Aqui tem duas opções. É... Vocês tiveram aí um desentendimento e resolveram cada um seguir carreira solo, né? Você vai pro seu canto que eu vou pro meu. Pra outros, teve um pivô. Teve um elemento, né? Uma pessoinha aí que contribuiu pra que vocês se afastassem, tá? Um amigo que fez um disse-me-disse, é... Uma... Uma amiga, não sei, que tinha interesse na pessoa, tinha interesse em você, enfim. Isso é muito específico. Não é pra todo mundo, mas é a confirmação pra uma pessoa que tá me ouvindo. Sim, essa pessoa fez história na faculdade. Ela fez faculdade de história ou é uma pessoa que gosta muito de conteúdos sobre a história não só do Brasil, mas mundial. É... Eu acabei de ver Dom Pedro, Carlota Joaquina, essa galera aí de muito, muito tempo atrás. Então, pra alguns de vocês, a gente tem alguém aqui que fez história, é... Né? Pra ser professor, professora de história, fez história na faculdade. Hoje a gente pode estar falando de uma pessoa que curte muito conversar sobre assuntos históricos. aqui pode ter sido um amigo ou uma amiga que deixou claro, chegou e falou, ó, quero uma coisa aí com você. Eu não gosto de você só como amiga, só como amigo, tá? E isso pode ter causado aí o afestamento entre vocês. pra alguns, né? Não é pra todos. Aqui tem cachorro, pra alguns de vocês, essa pessoa podia... Pode ainda ter, né? Um cachorro. Timidez. Aqui... Ah, meu Deus. Ah... Gente, pode ser alguém que vocês já rejeitaram, tá? Vocês podem ter rejeitado essa pessoa ou porque era alguém mais novo que você ou porque você podia estar interessado em uma outra pessoa ou porque era um amigo, uma amiga e você não queria perder a amizade. Mas essa pessoa ficou sentida se ela foi rejeitada, tá? Muito sentida. Pode ser pra alguns de vocês, a gente tem até a pessoa enxergando você como alguém que trouxe um trauma a ela. Mas assim, né? ninguém é obrigado a corresponder nada. Mas pode ter tido alguma forma aqui de se comunicar que traumatizou a pessoa ou foi o fato, né? Da pessoa ter sofrido uma rejeição que deixou ela magoada, tá? Porque, né? Ninguém gosta ou gostaria de sofrer uma rejeição. Pra muitos de vocês, a gente tem a dinâmica aqui, pessoa extrovertida, pessoa introvertida. Um de vocês é tímido, outro de vocês é arroz de festa, se joga, né? Ai! Aquário, é. Não sei por que eu não falei se a gente tem a estrela ali. Temos o signo de aquário aqui pra alguns de vocês. Pode ser uma confirmação, tá? A pessoa que esconde que nutre sentimentos por você pode ser uma pessoa que hoje em dia vocês não se bicam. pode ser uma pessoa que tem aquário forte no mapa, né? No sol, na lua ou no ascendente. Aqui também temos bem forte aquela pessoa que me veio a palavra Don Juan, mas eu não falei. Então, a gente pode ter um Don Juan, uma Clover, né? Aquela pessoa que gosta de namorar, que gosta de conhecer pessoas. Temos pessoas aqui aventureiras, corajosas, tá? Muito corajosas. Aqui tem pessoas até propensas a fazerem esportes radicais. Eu não estava falando do precipício. Então, pode ter alguém que goste, não sei, de escalar montanha, rapel, trilha. Essas coisas que deixam até você em contato com a natureza enquanto você está se arriscando, né? Que delícia. Acampar, esse tipo de coisa. Ah, gente, para alguns de vocês vocês podem ter sido a primeira dor ou decepção amorosa dessa pessoa, a dor verdadeira, assim, sabe? Quando a pessoa lembra de você, ela pode lembrar da rejeição que ela sofreu. Para outros, ela pode lembrar do que não deu certo, né? Do que ela nutre dentro dela até hoje, do que poderia ter dado certo, mas não foi. De novo, eu estou ouvindo o que foi feito de Vera. Alguém, o que foi feito de Vera é uma música, uma música do Milton Nascimento com a Elis, enfim, tem duplo sentido a música, né? Ela também falava sobre ditadura, se eu não me engano. Desculpa, gente, eu estou me distraindo. Tem alguma coisa chamando a minha atenção ali na parede. Enfim, tem alguém aqui que se interessa por história, tá? História do Brasil, história mundial, é um professor, uma professora de história ou só alguém que gosta de conversar sobre esses assuntos. Essa pessoa, na época em que vocês se comunicavam, ela podia ser considerada, não era uma pessoa excluída, era só uma pessoa que ela era diferente das demais e ela gostava disso, tá? É porque eu estou vendo outcasted, como é que fala? Outsider, outcasted. Eu não vejo uma pessoa excluída, mas eu vejo uma pessoa que ela não segue as normas com esse louco aqui, tá? Ela não segue o padrão. se todo mundo faz X, ela vai fazer Y de propósito. Pode ser. Olha o Dom Juan aqui. Pode ser uma pessoa do contra, né? Quem que esconde, que nutre, que tem sentimento por você da opção número 1? Ok, eu vou aceitar. Essa pessoa aqui pode ter talento, dom pra cozinha, tá? Ou podia ser alguém que fazia comidinha pra você. Olha que fofo. Ou te ofereci a comida dele, a comida dela. Ô, meu pai. Tem uma pessoa rindo no fundo, então pra alguns de vocês, a gente pode ter alguém que tenha uma risada única, né? Uma risada marcante, é assim que fala. E com essa carta do Healer, no fundo, a gente pode ter uma pessoa que era um curandeiro, era uma curandeira. Eu senti isso no início da tiragem, mas eu não falei. Eu não falei aquilo da troca de energia dos ambientes? Essa pessoa aqui, ela pode ter a habilidade, né? De curar as pessoas com algum dom que ela tenha. Pode ser com a comunicação, com um bom conselho, pode ser com a energia dela, pode ser com o toque, pode ser filtrando energias, com humor, com bom humor, que quando você faz alguém gargalhar, você cura coisas dentro dessas pessoas, né? Enfim, essa pessoa tem energia de curandeiro. Pra outras, pode ser que essa pessoa não saiba, mas pra muitos pode ser alguém que trabalhe com isso, né? Alguém que trabalhe num centro espírita, alguém que seja evangélico, e quando, né, as pessoas pedem por oração, a oração dessa pessoa, o pessoal deve considerar mais forte, porque essa pessoa aqui, ela tem mão pra isso, sabe? Pode ser um médico, uma médica, pode ser um enfermeiro, uma enfermeira, alguém que trabalhe com cura. Cura não é apenas cura espiritual, obviamente, né? Cura do corpo físico, cura do emocional, cura do espiritual, como eu já falei, enfim, alguém que pode ter dom ou talento pra cura. Ou trabalhar com cura. Tem uma inservente, fofoca e pioneiro, pioneira. Muita cara dessa pessoa aqui. Vou começar pelo pioneiro, que conecta bastante com essa carta do louco. Paixão por fazer ou por criar coisas que ainda não foram feitas. Esse cara gritando no fundo, oh meu Deus, eu espero que vocês não estejam ouvindo, mas é um cara imitando um gato, entendeu? Ele tá fazendo os amigos dele rirem, por isso que tem esse barulho. São pessoas rindo de um cara que tá imitando um gato. Pode ser uma, como é que fala? Uma dica aqui pra vocês, né? Aquela pessoa da galera que anima todo mundo, que faz as pessoas rirem, enfim. Essa pessoa aqui é muito criativa, é isso que eu tô tentando dizer, tá? Além de ser uma pessoa corajosa, que tem um estilo muito dela, que ela não segue a moda, não segue as outras pessoas, não tô falando que é uma pessoa brega, porque ela não segue a moda da gente, eu só tô falando que ela tem um estilo dela, e não tem nada que vai fazer ela mudar. Pode estar a Hailey Bieber, a Kim Kardashian, e todas as outras mulheres que você considera muito estilosa, usando uma coisa, essa pessoa não vai usar se ela não quiser. O cara do gato continua imitando o gato. É um engraçadinho, uma engraçadinha essa pessoa aqui da tiragem, tá? E, de novo, uma pessoa muito criativa, uma pessoa com uma mente muito fértil, com ideias, assim, geniais. Temos a fofoca, né, que eu tô indo de trás pra frente, então agora a gente tem a fofoca. Pode ser uma pessoa extremamente comunicativa pra alguns de vocês, dependendo aí de como é a pessoa, porque, assim, são muitas pessoas que assistem o vídeo, eu não posso falar, ah, a pessoa só usava cueca vermelha, né, porque, com certeza, vai ter alguém que vai pensar, pô, mas a pessoa que eu tô pensando só usava preta, então não é. Então, eu tenho que, né, falar de uma forma mais aberta. pra alguns de vocês, essa pessoa podia gostar de uma boa fofoca, de uma boa conversa, de uma boa troca de informação, né, pra outros de vocês, a gente tá falando de alguém que, quando você vinha fazer uma fofoquinha, a pessoa falava, pô, não é legal, né, a gente ficar fazendo fofoca, bora mudar de assunto, tá, tem alguma coisa com sorvete ou com doce. Nossa, tem muita coisa com criança aqui, eu me vi pré-adolescente comprando sorvete, eu não sei como eu fazia isso, com que dinheiro eu fazia isso, mas todo dia eu passava numa doceria que tem aqui perto de casa e comprava um sorvete que era horrível, mas tinha muito açúcar e criança gosta de açúcar, né. Você pode dividir algum tipo de memória dessa com essa pessoa, essa pessoa comprava bala ou sempre tinha doce, ou vocês compravam doce juntos, faziam juntos, enfim, temos servente, alguém que se delicia em servir os outros, né, com o coração, enfim, com, como é que se fala? Com o coração amável, alguém que ama servir os outros, né, e faz isso por pura bondade porque gosta, não é pra fingir ou pra bancar um personagem nem nada. Mais uma vez, aqui tem uma pessoa que ela pode ser muito conectada à comida de alguma forma, alguém que goste muito de comer, alguém que podia comer junto com você, almoçar com você, jantar com você, e a gente também tem uma pessoa que pode ser muito boa cozinhando, preparando alimentos, né, fazendo comida. Pra alguns de vocês, essa pessoa já pode ter te alimentado em algum momento em que ou você tava sem comida ou você tava sem, é, você não tinha força pra cozinhar, né. Ah, esqueci de falar, essa pessoa podia ser extremamente protetora em relação a você, tá, alguém que te protegia dos outros, pra você sabendo ou não. Ai, vamos que vamos, quem que é essa pessoa aqui? Quem esconde que nutre, que tem sentimento pelo pessoal da opção número 1, que é o chakra, ai, tirei muito, uma pessoa exagerada que nem eu. Que é a opção do chakra base, chakra básico, vamos lá. Ah, óbvio, primeiro de tudo a gente tem aqui aquário, pode ser alguém que tem aquário bem forte no mapa, uma pessoa que tem poder de inspirar, alguém que prefere ficar sozinho, sozinha, temos o signo de touro, taurinos, taurinas, por isso a comida, né, vocês podiam fazer refeições juntas, vocês podiam dividir a comida ou essa pessoa podia te oferecer, né, comida como uma forma, não sei, de se aproximar ou de pedir desculpa, enfim, temos pessoa prestativa, tem alguma coisa com o pai, essa pessoa podia ter o mesmo nome do seu pai ou ela te remetir a seu pai ou ela, não sei, se dava bem com o seu pai, tem algo aqui com a figura paterna para alguns de vocês, temos capricórnio, eu falei prestativa, prestativa, essa pessoa é prestativa, é uma pessoa que pode ser de capricórnio ou ter capricórnio forte no mapa, temos pessoa magrinha, alguém que vem de família religiosa, independente da religião, alguém que cresceu aí num ambiente de igreja, tá, pessoa bondosa, eu adorei essa energia aqui, alguém que usa óculos ou que podia usar óculos, eu tô vendo uma pessoa que não usava frequentemente o óculos, é, sabe aquilo, eu só uso quando é necessário, pra alguns vocês têm essa confirmação aqui, a gente tem uma pessoa que pode ser considerada infantil, ou você conheceu no período da sua vida, né, em que você era criança, temos pessoa delicada, um homem, uma mulher delicada, temos pela internet, vocês podem ter se conhecido por algum grupo da internet, né, alguma comunidade, temos barba, gostos parecidos, você e essa pessoa tinham gostos parecidos, home office, pode ser alguém que atualmente trabalha home office, ora, ora, quem tá aqui, sagitário, temos conexão forte, então você e essa pessoa podiam ter uma conexão única, né, muito forte, conexão telepática, de você sonhar com a pessoa, olhar, né, de você bater o olho na pessoa, a pessoa tá te olhando no mesmo momento, que foi isso que eu vi aqui, antes de eu falar da conexão telepática, eu vi pessoas cruzando o olhar ao mesmo tempo, temos bastidores, alguém que pode trabalhar nos bastidores de algo, né, de algum projeto, de uma loja, enfim, alguém que trabalha nos bastidores, ou trabalhou, trabalhava, enfim, o que que eu falei de bastidores, é, vou dar um exemplo, quando você trabalha num estoque, você trabalha nos bastidores, você não é o vendedor da loja, você não é a caixa, o caixa, você não é o gerente, você tá nos bastidores da loja, né, tem gente que nem faz ideia que você tá lá, é um exemplo disso da loja, mas pode se aplicar pra qualquer outra coisa, estão gravando uma novela, você pensa, né, quando você pensa na novela, você pensa, a pessoa que escreve a novela, o cameraman, os atores, os figurantes, mas você não pensa às vezes no pessoal da indumentária, que é o pessoal da roupa, ou o pessoal da maquiagem, não sei, o pessoal que tem tanta função pra você fazer nos bastidores de um, não sei, de uma novela que eu tô até perdida, bastidores, tá, ou pode ser alguém que curta, mas ficar nos bastidores das situações, né, por ser tímida ou tímida, uma pessoa que ela prefere ficar por detrás dos projetos ao invés de colocar a cara dela ali, né, a marca dela. Inteligente, pessoa inteligente, peso ideal, alguém aqui asmático, não é pra todos, mas essa pessoa podia ser asmática, pessoa cercada de amigos, viajante, mochileiro, mochileira, ora, ora, o que temos aqui, família complicada, todo brasileiro, na verdade, todo humano, né, quem que não tem uma complicaçãozinha na família? Temos o orcarólico, então, uma pessoa viciada em trabalho, mas é aquele vício de gostar, né, praia, pessoa praeira, alguém que gosta de praia ou que mora perto da praia, chefe, alguém que não gosta de ser pego, de ser pega de surpresa, alguém que tem apego a pets, né, se tem cachorro, gato, periquito, papagaio, tem apego a esses bichinhos ou a planta, né, aquela pessoa que você vai na casa dela cheia de planta, de samambaia, enfim, e é apegado, apegado às plantinhas, pessoa mais individualista, espiritualista, pra alguns de vocês essa pessoa pode ser até um reikiano, uma reikiana, tá, alguém que anda de uma forma diferente ou, né, na sua visão, essa pessoa tinha uma forma toda charmosa de andar, de se locomover, temos militar, não senti muito isso aqui não, mas, tá falando, é pra alguém, temos militar, temos pessoa mais econômica, né, um capricórnio, um taurino, pessoa sortuda, pessoa muito baixa, você que tá me ouvindo aí, se você é editor, você se considera sortudo? Porque eu considero os taurinos sortudos, sabia? Pessoa muito baixa ou alguém mais baixa que você, né, alguém que tinha uma estatura mais baixa que a sua, temos nerd, um nerd, uma nerd, temos pessoa encantadora, pessoa amarrenta, pessoa estilosa, sim, essa pessoa tem um estilo só dela, sabe? É difícil você ter um estilo só seu, mas aqui tem pessoas que vão contra, meu Deus, minha garganta tá pegando muito, contra o que tá todo mundo fazendo, nossa, minha garganta tá doendo tanto, vocês não tem noção, como se alguém tivesse assim no meu pescoço, assim, ó, será que é alguém que já teve alguma coisa na fala, na voz, tirou a amígdala, não sei, alguma coisa com a garganta, ares, mesmice, leão, aquário de novo, pessoa esforçada, estágio, pode ser alguém que estagiou com você ou no mesmo lugar que você, ou é alguém que tá estagiando, só pode ter conhecido durante seu estágio, enfim, pessoa apegada aos amigos, alguém que ama a natureza, leão, outra vez, gordinho, gordinha, eu ouvi, Camila, bom de cama, boa de cama, alguém podia ter essa fama aí, né, costumes diferentes, vocês podem ter costumes muito diferentes um do outro, pessoa valente, corajosa, né, ou para alguns de vocês tem algo com filme, valente, temos pessoa de personalidade forte, pessoa lógica, e por último, temos uma pessoa que enrola bastante para fazer as coisas, tá bom? Essa é a opção número um, que é a opção vermelha do chakra básico, espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham conseguido descobrir quem é esse cabeçudo, essa cabeçuda, se você gostou da tiragem, quiser deixar um like para me ajudar aqui embaixo, eu vou ficar muito grata, não tá inscrito, quer se inscrever para ver notificação de vídeo novo, só apertar o sininho aqui embaixo, e é isso, gente, muito obrigada mais uma vez por vocês terem me assistido até aqui, um beijo e até a próxima. Oi, pessoal, que escolheu a opção número 2, que é o chakra sacral, né, o chakra laranja, cor laranja, tudo bom com vocês? vamos descobrir quem esconde, que nutre, né, que tem sentimento por você? Quem que é essa pessoinha? Que hoje em dia ainda nutre sentimento por você, mas esconde. Vamos descobrir quem é? Quem esconde, que nutre, que tem sentimento por você da opção número 2, que é o chakra laranja, sacral. Outro amigo, meu Deus, ei, 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 uma pessoa que está distante, distante, não estou falando fisicamente, mas uma pessoa que vocês se afastaram, tá, que teve um corte, aqui teve um término, aqui teve um afastamento, uma finalização. Vocês podem não estar se falando hoje em dia, nem se vendo, enfim. Pode ser uma pessoa que se afastou de você porque está num outro relacionamento, ou que ia começar um relacionamento, ou alguém que você se afastou por esses motivos, né, porque a gente tem que pensar também no inverso. aqui temos o signo de escorpião para alguns de vocês, e temos uma situação que hoje em dia para muitos de vocês não se tem contato, ou se você tem contato com essa pessoa é bem pouquinho. quem? Quem que nutre sentimento? É alguém apegado, apegada a você, tá? Pode ser alguém que partiu dessa pessoa se afastar de você, terminar com você, parar de falar contigo, né, de se comunicar contigo, mas a pessoa ainda tá apegada. Era alguém aqui que tinha a expectativa de colher alguma coisa com você, porque a gente tem a foice e a gente tem o cavaleiro de ouros. A foice é colheita e o cavaleiro de ouros, ele é o único cavaleiro que é certeza de que ele vai chegar no objetivo dele. Então era alguém que tinha, pelo menos, algum tipo de planejamento com você, alguém que pretendia ficar pra sempre na sua vida, ou ter, né, colher um relacionamento, construir algo com você ao seu lado. ter um envolvimento contigo. Estão me dizendo que se essa pessoa trabalha com o público, ela se comunica muito bem e é um ótimo vendedor, uma ótima vendedora. aqui é alguém que ainda se sente muito apegado a vocês, como tem o seis de ouros aqui, é alguém que você podia ou pode ter sido muito apegado, muito apegada na mesma proporção. Aqui tem alguém chorando pelo leite derramado, né, alguém arrependido ou arrependida de algo. pode ser alguém que fez algo, né, alguém que se afastou de você, que pediu pra se afastar de você ou teve a atitude de se afastar de você, mas se arrependeu dessa atitude que teve. Ainda está apegada, ainda está apegada. Pra outros, se foi você que decidiu se afastar dessa pessoa, essa pessoa se arrepende de ter te soltado, de ter te deixado ir. De ter permitido que você parasse de falar com ele ou com ela, de não ter corrido atrás. Enfim. Não sei por que que essa música está na minha cabeça. Estou vendo cara na cara, pele na pele. Como é que é o nome dessa música? Do Xande de Pilares, agora. Qual é o nome dela? Eu já não vou saber. Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente está aqui. quem que esconde, que nutre, que tem sentimento por você da opção número 2, que é o chakra laranja sacral. E curando a voz, vou viajando no céu da boca. Aqui tem alguém que trabalha com o público, tá? Diretamente, com vendas. Alguma coisa que traz lucro. Pode ser um empresário, uma empresária. alguém que tenha seu próprio negócio ou que trabalhe para si mesmo, para si mesma. Para outros, aqui tem investidores, né? Alguém que hoje em dia você sabe que essa pessoa investe em alguma coisa ou essa pessoa investiu muito em você. Ela investiu, ela sente que ela investiu muito tempo dela em você. foi aquilo do demorou, né? Para... Não sei, você permitiu eu chegar perto, você confiar em mim, mas para acabar foi num instante. Para a gente se afastar foi num instante. Para construir algo, uma amizade, uma parceria, um namoro, demorou milênios, mas para se afastar foi para o dia do dia para a noite. Rogério. Ouviu o nome Rogério. Para alguns de vocês tem alguma coisa que é relacionada com dinheiro. Essa pessoa pode trabalhar muito ou pode ser uma pessoa que é... I want it, I got it. Se eu quero, eu consigo. Se eu quero, eu tenho. aquela pessoa que ela vai atrás do dinheiro dela, da prosperidade financeira dela, custa o que custar, né? Se precisar trabalhar muito ela trabalha, se... O que precisar ser feito ela faz. E para muitos de vocês a gente tem alguém aqui que tem facilidade em manifestar. Uma das características dessa pessoa é aquela pessoa que ela tem a famosa boca de previsão. Aquela pessoa que fala não faz isso que vai acontecer tal coisa. aí você ia e fazia e ela falava não falei, não avisei. Aconteceu, né? Quem poderia prever? Temos até uma pessoa um pouco irônica. Uma das características dessa pessoa pode ser sarcasmo e ironia. E aqui a gente tem bem forte aquela pessoa que falava não confia no fulano. Fulano aí é esquisito. Ai, mas por que que tu tá falando isso? Não sei, só senti. Aí, teile. Fulano mostrava porque mostrava que a pessoa tava certa ou não faz isso, não é seguro. Você ia lá e fazia, quebrava a cara e a pessoa não te avisei que não era pra fazer? Eu não te falei? Aqui também, como tem algo ligado a dinheiro, podia ser alguém que você trabalhou com essa pessoa no passado porque a gente tem a carta do caixão. Então, pode ser alguém que trocou de empresa. Alguém que foi demitido ou você foi demitido ou você saiu do lugar que você trabalhava antes. Então, a gente pode ter aqui colegas de trabalho, colegas de profissão. Mas tá muito mais forte colegas de trabalho, pessoas que trabalhavam no mesmo ambiente. Tá? Pode ter um chefe, um gerente, um patrão, uma patroa. Uhum. Vixe. Aqui tem aquilo, né? O famoso onde se ganha o pão não se come a carne. Mas essa pessoa aqui não conseguiu segurar. Quis comer o pão e ganhar a carne no mesmo lugar. É uma pessoa que ela vive estressada. Na verdade, não é estresse, é preocupação. Uma pessoa que se preocupa demais e pra alguns de vocês essa pessoa pode ter ser ansioso, ansiosa, tá? Tem muita carta de ouros aqui e eu tô sentindo que esses ouros não combinam com a vibe do mago porque o mago ele é tipo... Né? Sim, sim, salabim. Eu quero um carro aqui agora. Pá! Tô brincando. É um exemplo. Mas eu vejo o mago como uma carta de imediatismo. O cavaleiro de ouros, na verdade, todas as cartas de ouros, a última coisa que elas são são imediatistas. São cartas que falam sobre tempo, sobre trabalho, sobre progresso, sobre caminhada. Não caminhada, de caminhar na orla, mas... como é que se fala? Progresso, assim, história, enfim. Acho que vocês me entenderam. Ai, veio a palavra e saiu da minha boca. Enfim, vocês me entenderam. As cartas de ouros são mais lentas. Então, aqui a gente pode ter uma pessoa que ela é muito acelerada, mas as circunstâncias da vida dela fazem com que ou obrigam a ela a dar uma acalmada, a dar uma segurada. ouviu o nome Luiz e eu acabei de me olhar no espelho, porque tem um espelho aqui do lado da minha mesa e eu percebi que eu tô sentada curvada para um caramba. Muito feia, né, Bianca? Essa postura. Então, pode ser alguém que anda curvado ou que senta curvado ou que passa muito tempo sentado e aí a postura da pessoa fica, né, deixa a desejar, tá? É uma... uma confirmação pra alguém. Não significa que pra todos a pessoa tem uma postura tenebrosa que nem a minha tava ali, tá bom? Ai, mas o que que isso tem a ver com a tiragem? Se eu prestei atenção, pra mim tem tudo a ver com a tiragem. Você pode achar que eu tô viajando na maionese, mas pra alguém o que eu tô falando vai fazer sentido. Pra alguns de vocês aqui, a gente tem alguém do ano ou, na verdade, da geração de 1980. Que geração é essa? Boomer? Millennium que não é. Deve ser Boomer? Esqueci. Eu não sei. Esse povo aí dos anos 80, né, que tiver a sorte de ver o Michael Jackson vivo. Enfim. Pode ser, tá? Eu não tô falando que é pra todo mundo. Alguém dos anos 80. Aqui temos pessoas que trabalham pra si ou pessoas que têm cargos de liderança e se alcançaram esse cargo de liderança foi com muito esforço e muito merecimento, tá? Aqui tem uma pessoa que ela é muito esforçada. Seja lá o que ela for fazer na vida, ela é determinada e ela é esforçada. Nada vem pra mão dessa pessoa apenas porque ela tem sorte ou apenas porque tem um rostinho bonito. É uma pessoa que faz por onde. É uma característica forte aqui. Uma pessoa que ela pode ser apegada, até um pouco possessiva. E... Pra alguns de vocês a questão da reciprocidade foi algo bem forte na situação de vocês e pode ter contribuído para que vocês se afastassem ou para que vocês se aproximassem um do outro. Aqui tá mais relacionado a afastamento, né? Alguém podia estar sentindo que não tava sendo correspondido ou que não tinha reciprocidade e aí acabou indo embora. Essa pessoa se arrepende até hoje, tá? Gente, essa pessoa não está na sua vida. Pra muitos de vocês é alguém com quem você terminou, alguém com quem você cortou contato, alguém que tá longe de você. E essa pessoa ainda é apegada a você. Ela se arrepende até hoje de não ter o vínculo que vocês tinham antes, tá? De ter acabado acabado com essa amizade ou acabado com... Não sei se é alguém que te mandou embora de um emprego, né? Alguém que... Ou alguém que saiu de algum lugar, né? Deixou de trabalhar em algum lugar. A pessoa se arrepende por ter feito essa decisão, ter tomado essa decisão ou ter feito essa escolha que meio que cortou a conexão que vocês tinham. nomes com H. Hoje tá... Tá bom pra nome com H, né? Já ouvi Helena. Não foi aqui que eu ouvi Helena, não, gente. É nomes com H. Nomes masculinos com H, tá bom? Essa pessoa é muito determinada. Quando ela quer algo, é muito difícil tirar isso da cabeça dela. Proteção angelical. Pra alguns de vocês tem algo com Cronos, o Deus do Tempo. Pra outros a gente pode ter algo com... Essa pessoa pode ser protegida espiritualmente por guerreiros ou por entidades de combate. Arcanjo Miguel é um exemplo. Jorge é outro, né? Algum também? Tecnicamente, eu considero os três a mesma coisa. Posso estar completamente errada, mas eu vejo os três como se fossem histórias, representações diferentes da mesma fonte, da mesma energia. Pior que esse cara não tá me remetendo a Jorge, mas aqui tem alguma coisa com defesa. Olha só, pra alguns de vocês uma dica aqui é que essa pessoa pode ter o toque de midas. Tudo que essa pessoa toca se transforma em ouro ou é alguém que a base da busca dela nessa vida, nesse plano, nesse momento, é a busca por abundância financeira. É uma pauta muito importante pra essa pessoa. É dinheiro, né? Pode ser. Pode ser uma pessoa que se sinta muito mais vaidosa ou se sinta melhor por ter mais dinheiro, por fazer mais dinheiro. Pode ser uma pessoa que... Porque aqui eu não tô sentindo que é alguém metido, alguém metida. Mas a gente pode estar falando de uma pessoa muito vaidosa, alguém que gasta muito dinheiro com corpo, com compras, com... Não tô vendo prazeres da carne, mas coisas que aumentam sua autoestima e sua vaidade, né? Pra alguns vocês também temos pessoas que se importam muito com o corpo, com a aparência física. E vocês podem ter trocado mensagem recentemente, mas você não deu muita trela pra essa pessoa, não. Ou da última vez que você mandou mensagem pra essa pessoa, essa pessoa não apagou a mensagem, ela continua lendo e relendo o que você mandou pra ela, né? O que vocês conversaram. É alguém que não apagou mensagens que vocês tinham. Pra alguns de vocês, essa pessoa pode ter esbarrado em algum botão aí e você viu que a pessoa tava vendo coisa do passado. ó meu Deus, pega com a boca na botiga, ó Senhor. Essa pessoa é muito protegida espiritualmente, tá? Pra outros, eu sou uma pessoa muito protetora também, aqui a gente tem isso. Essas figuras me remetem à proteção, alguém que gosta de proteger os outros, né? aqui temos pessoas que podem trabalhar com coisas voltadas para estética, pode ser designer, pode ser arquitetura, pode ser... Nossa, eu vi designer de interior, pode ser esteticista, nutricionista, pessoas que trabalham com a imagem do corpo físico também, né? Físiculturistas, pessoas que trabalham com estética de alguma forma. A gente tem estética dentro de uma casa, a gente tem estética de fachada de lugares, temos estética no corpo, né? Na face, você cuidando do seu corpo, cuidando do seu rosto, cuidando das suas unhas, isso envolve vaidade também, né? Eu tô aqui, parece até que eu tô tomando um café da tarde, com um amigo meu num sítio, assim. Em vez de eu tá tirando carta, eu tô olhando, assim, sabe? Floreando. Essa pessoa pode se cobrar muito, assim como eu fiz comigo agora. Pode ser uma pessoa que ela se cobre velocidade, ou uma pessoa que ela trabalhe num meio em que a velocidade é necessária, mas ela tenha um outro ritmo, ou ela pode pode ser a pessoa veloz, mas trabalhar num lugar onde é todo mundo meio paradão, todo mundo meio devagar. Eu vou aceitar. pode ser alguém que roubou seu coração, alguém que você não tava esperando, né, nutrir tais sentimentos pela pessoa e quando você viu, você já tava apaixonado, apaixonada, ou essa pessoa tem essa visão de você, de que você roubou o coração dela. Essa é a dois. Mother. Interessante. E Mediator. Temos Mediador, a carta do Mediador, a carta da mãe e a carta do Seeker, alguém que tá sempre buscando algo. Mas eu já vou traduzir ela melhor. Mediador. o dom de negociar. Olha isso. Mercador. Combina essas duas cartas, Mediador e Mercador. Essa pessoa pode ser empresária, ela pode ser porta-voz de alguém, ela pode ser um negociante ou trabalhar negociando com as pessoas, tendo que negociar, tendo que mediar casos, tipo um advogado, uma advogada, um diplomata ou alguém que estudou essas coisas, porque nem sempre você exerce a profissão que você estudou na faculdade. Para outros é só uma pessoa que ela tem o dom de mediar e de negociar. Dom para negócio também. Tem alguém aqui que é inicial da letra do nome é a letra K. dom para negociação, justa e estratégia na vida profissional e na vida pessoal. Alguém que respeita os dois lados de uma briga ou de um argumento, as duas visões sobre o mesmo assunto. Para alguns de vocês, vocês podiam considerar essa pessoa alguém que ficava em cima do muro. A Suíça. Essa pessoa não briga com ninguém. Ela não faz guerra com ninguém. Ela meio que pode ser uma pessoa que tem tendência a ser bacana com todo mundo e a conseguir mediar conflitos. Para outros, pode ser que aconteceu algum tipo de conflito entre você e alguém e essa pessoa foi meio que o mediador, a mediadora. Essa pessoa não tomou partido. Isso aqui é muito importante. Essa pessoa tem tendência a não tomar partido das situações. Por quê? Porque é uma pessoa estratégica. Temos a carta da mãe. Pode ser alguém que tem a energia materna ou paterna. Alguém que gosta de nutrir, de cuidar, que tem paciência. Alguém que dá amor incondicional. E alguém que pode ter até o sonho de trazer uma vida, de dar vida a alguém. Então, pode ser alguém que tem o sonho de ser mãe. Pode ser alguém que já seja mãe, que já seja pai. Ou pode ser só aquela pessoa que tem energia de mãe, né? A mãe do rolê, o pai do rolê. Uma energia de cuidado. E, por último, a gente tem Seeker. É sede por conhecimento, por sabedoria, né? E verdade. Sejam elas quais forem. Essa pessoa gosta de aprender coisas novas, tá? Principalmente sobre culturas diferentes. Alguém que se interessa por culturas diferentes da dela. E alguém que está sempre buscando conhecimento, sempre buscando sabedoria. Alguém que tem a noção de que é sempre ou sempre que será um estudante, né? Ah, mas já terminou o curso, a faculdade ou a escola. Mas essa pessoa está sempre buscando conhecimento. Para muitas de vocês, essa pessoa costumava dizer aquela frase lá. Como é que se fala? Aquela expressão de que podem tirar tudo de você, mas não podem te tirar o conhecimento. E tem algo com o sorriso dessa pessoa. Essa pessoa pode ter um sorriso marcante, tá bem? Ou uma forma de sorrir muito dela, né? Eu ouvi boca de coringa. Oh, meu Deus! Pode ter um bocão, um sorrisão, muitos dentes, um sorriso muito largo, um sorriso muito expressivo. Houve moderador. Essa pessoa podia ser moderador de alguma coisa, moderador, moderadora, trabalhar como moderador, moderadora, ou ser moderador, moderadora de algum grupo que você participou. Sentir cheiro de perfume importado. Eu não sei vocês, mas assim, os perfumes importados são muito diferentes dos brasileiros. Eu, particularmente, gosto mais dos cheiros tipo da Natura, da Boticário e tal, porque eu acho mais único. Mesmo que seja uma releitura, eu sei que não tem nada a ver com a tiragem, mas mesmo que seja uma releitura, tem um cheiro mais, não sei, mais Brasil, mais casa, mais confortável. Eu acho os perfumes de fora um pouco fortes, bem marcantes. não são ruins, só são muito marcantes e aí minha alergia ataca. Essa pessoa aqui, ela pode ter tendência a gostar de tudo que é chamativo, de tudo que demonstra que ela é vaidosa, tudo que é forte, sabe? Um perfume forte, uma maquiagem forte, coisas que chamem a atenção. Sabe aquela pessoa que você percebe que ela passa perfume para que os outros sintam o perfume dela e remetam o cheiro a ela? Pode ser isso. Essa pessoa aqui pode ter um cheiro específico, né? Esse nome é diferente. Ouvi Thaisa. Thaisa, maravilha, faz um favorzinho para mim. Vai, joga, vai, joga, joga. Ô, gente, tô brincando. Vamos lá. Começar com essa daqui. Chama atenção, vamos lá. Características que essa pessoa pode ter. Alguém que chama bastante atenção. Temos pessoa teimosa. Alguém que gosta de cozinhar. Alguém que se veste de forma confortável. Eu vi Pluto. Essa pessoa pode... Pluto? O que significa Pluto? Cachorro? Essa pessoa pode ter um cachorro. Tem alguma coisa com desenho animado, com Mickey, com a Disney. Tem gente, né? Que mesmo depois de grande, continua fã da Disney, né? Gosta muito da Disney. Temos pessoa passiva. Alguém que você podia ou pode considerar mimada, mimada. Aquário. Coincidências. Existem coincidências entre a vida de vocês. Temos pessoa cabeça dura. Pessoa sagaz. Essa pessoa é muito sagaz. Ela não fica mal com ninguém. Ela prefere... É uma pessoa que tem tendência a não tomar partido, a ficar em cima do muro ou a você julgar, né? Que ela é muito passiva quando, na verdade, ela está sendo esperta. Ela não está tomando lados. Pessoa regrada. Grupo de amigos. Então, pode ser alguém que fez parte de um grupo de amigos seu. Ou alguém que era amigo de amigo. Temos pessoa organizada. Cavanhaque. Pessoa ansiosa. É. Olha isso. Saiu duas vezes ansioso. Ansiosa, ó. Vou botar um embaixo do outro. Saiu duas vezes a ansiedade. Então, pode ser alguém que tenha, de fato, ansiedade. Mente aberta. De novo, o nome Camila que eu estou ouvindo aqui na minha cabeça. Alguém que fala com todo mundo. Alguém que gosta de ter liberdade. Alguém que gosta de usar maquiagem. Amante. Alguém que já teve amante. Alguém que já foi amante. Amante. Pode ser alguém com quem você terminou porque essa pessoa tinha um amante e um amante. Pode. Alguém que gosta de usar brincos. Conexão com o universo. Pessoa que gosta de ser dominada. Onze e onze. Conexão com o universo, sim. Tá? Essa pessoa podia ter algum tipo de conexão a mais com você. Alguém que mora longe de você. Pessoa tagarela que fala bastante. Pessoa generosa. Líder. Alguém que podia ser líder de um grupo ou líder no lugar onde você trabalhava. Colecionador. Colecionador. Alguém que coleciona algo, obviamente. pessoa única ou que tem uma personalidade muito dela, né? Muito forte. Pele branca. Alguém que trabalha demais. Pele amarela. Para alguns, essa pessoa pode gostar dessas coisas. Kawaii, K-pop, coisas da cultura asiática. Tá bem? Pessoa paciente. alguém conectado à música ou vocês podiam se conectar pela música, né? Ter gostos parecidos musicais ou alguém que usa a música como uma rota de escape. Local público. Vocês podem ter se conhecido num local público. Alguém que não trabalha no momento. Temos o signo de virgem. Signos de ar. Então, a gente tem Libra, Aquários Gêmeos. Quando eu falo esses signos, gente, não precisa ser apenas o Sol. Pode ser o Sol, a Lua ou o Ascendente, né? Pessoa mais nova que você. Peixes. Alguém que podia ou pode já ter filhos ou crianças próximas, né? Tipo, irmão pequeno, sobrinho, afilhado, priminho, enfim, tinha alguma criança próxima a essa pessoa. Ou podia ser o próprio filho, né? A própria filha. Alguém que já é mãe, alguém que já é pai. Alguém que é mais coração do que cabeça. Estudante. Pode ser alguém que tá estudando ainda ou tá estudando alguma coisa no momento. Beijo inesquecível. Se vocês já beijaram, essa pessoa tem um beijo inesquecível pra você. Pessoa equilibrada. Um bom ouvinte, uma boa ouvinte. Temos signo de Ares. Temos fã, torcedor. Essa pessoa pode ser muito fã de alguma coisa ou pode torcer com todas as forças dela pra algum time. Ai, o que é isso? Pessoa prática. Alguém que se comunica bem. Deixa eu pegar o prático que caiu aqui. Pessoa prática, pessoa que se comunica bem. Gamer. Essa pessoa pode gostar de jogar online, né? Tem algum jogo aí que essa pessoa joga com frequência. Tem jogos óbvios aí pra quem não conhece. Eu vou falar os jogos óbvios assim que vem na minha cabeça. LOL, Free Fire, Call of Duty. Pode ser jogo de RPG, pode ser jogo de tiro, enfim. Essa pessoa pode gostar de jogar esse tipo de jogo online, né? Tipo, videogame ou no computador ou no telefone, enfim. Política. Essa pessoa é muito política. Ela teria carreira para política porque ela é uma ótima mediadora. Teria caminhos, né? Na política. Alguém que bebe sempre. Alguém que gosta de sair. Pessoa reservada. E alguém que tem o poder de acalmar as pessoas. É isso, galera. Essa é a opção número 2. É uma pessoa que ela tem tendência a ser muito preocupada e hoje em dia se vocês continuam distantes um do outro, uma da outra, essa pessoa ela se arrepende muito por ter te deixado ir, tá? Ou por ter terminado com você, né? Por ter partido dela e isso de então vamos cada um para o seu canto. Tá? Ela se arrepende desse afastamento. É isso. Essa é a opção número 3. Se você gostou e quiser ajudar o canal aqui embaixo, né? Para que esse vídeo chegue a mais pessoas, é só você deixar um joinha que você vai me ajudar muito e para você que assistiu o vídeo e você ainda não é inscrito e também gostou do conteúdo, você pode se inscrever aqui embaixo toda vez que eu postar um vídeo novo, vai aparecer aí uma notificação para você. Eu indico que vocês ativem as notificações porque muita gente vem me relatar que parece que eu não posto vídeo a mês, sendo que eu posto vídeo toda semana, então o YouTube pode não estar entregando aí os meus vídeos, tá bom? É isso, gente. Essa é a opção número 2. do Chakra Sacral Laranja. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para a tiragem número 3, que é o Chakra do Plexo Solar, essa carta amarela. Vamos descobrir quem esconde, né? Que nutre, que tem sentimento por você da opção número 3. vamos lá. Mas está para mim, baralho, quem esconde, que nutre sentimentos pelo pessoal da opção número 3, que é a carta do Chakra Solar, do Plexo Solar, nessa carta amarela. saindo muita carta de amizade, hein, galera? Vocês estão botando muita gente na frente, zone, é isso? Ih, é uma pessoa que está de olho em você. ela está de olho em você, ela te stalkeia, mas ela não consegue ter certeza ou dos seus sentimentos, ou que é recíproco, ou que você ainda quer conhecer essa pessoa melhor, quer ter ela na sua vida. Incertezas. Aqui tem muito forte signo de fogo, Ares, Leão e Sagitário, para alguns de vocês, essa pessoa faz parte de um mesmo grupo, de uma mesma comunidade que você, de novo, saindo isso aqui. Temos pessoas que podem ser rápidas, ágeis, sagazes, espertas, e fisicamente podemos ter pessoas no padrão ideal, sabe? Porque o rei de pau sempre me remete a uma pessoa que cuida do corpo ativamente, que ela faz algum tipo de atividade, seja jogar futebol com os amigos, seja malhar, na academia, vai para a academia todo dia, sei lá, fazer um balé, uma natação, uma dança, uma zumba, é alguém que se movimenta muito fisicamente, tá? Pode ser uma pessoa aí que ou você só enxerga como amigo, como amiga, ou a pessoa demonstra muito que ela quer ser sua amiga, que ela é apenas seu amigo, sua amiga, mas ela nutre sentimentos a mais. para alguém aqui tem uma pessoa que ela pode ter o cabelo mais claro, seja grisalho, seja loiro, seja ruivo. E uma pessoa que virtualmente pode ser low profile, como pode, né? Aqui sabe aquele senso de que você pode ver coisas sobre a pessoa, mas ainda assim você sente que você não sabe sobre nada da vida dela? Aqui a gente tem esses dois lados, a pessoa que ela se esconde de certa forma, as estrelas escondidas pelas cartas das nuvens, então é uma pessoa que ela não aparece muito online, ela não posta o que está fazendo, ela não posta foto, não posta nada sobre a vida dela, e para outros pode ser alguém que até poste com frequência, mas os posts dessa pessoa não te dizem nada sobre o que ela está fazendo, sobre quem ela de fato é, sobre o que ela gosta, sabe? Aqui tem uma sensação de querer despistar as pessoas por algum motivo? Não é a sua energia, é a da pessoa. Quem esconde que nutre, que tem sentimento pelo pessoal da opção número 3, que é o chakra do plexo solar? Esquisito. Aqui temos ex-relacionamento, galera. Desculpa falar isso, mas a gente pode ter ex-namorado, ex-namorada, ex-esposa, né? Ex-mó? Não tem nem como eu fugir. Ex-marido, ex-mulher, ex-namorado, ex-namorada, ex-noiva, ex-noiva. Para alguns de vocês que não chegou a ser algo firme, fixo, pode ter sido um ficante, uma ficante que vocês ficaram muito próximos, tá? Foi diferente dos outros ficantes que você teve. Foi alguém com quem você sentiu que você se aprofundou mais no contato que você teve com essa pessoa, tá? Eu ouvi o sobrenome Calil, não sei se isso serve para alguém, mas eu ouvi, estou falando, não é um sobrenome comum. Calil. Pode ser alguém que... Calil não é árabe? Pode ser alguém que tenha descendência? Árabe? Enfim, não vou me aprofundar nisso, mas a gente tem aqui a pessoa que ela nutre sentimento por você, ela continua te stalkeando ativamente, mesmo bloqueada, mesmo bloqueada. É uma pessoa que ela continua de olho em você, de olho nas suas coisas. Pode ser que vocês tenham um amigo em comum que faça essa ponte, que conte do que está acontecendo na sua vida ou fale sobre você para essa pessoa. Pode ser alguém que o que vocês tiveram começou como uma amizade e depois se tornou, né, algo a mais, sendo algo a mais um relacionamento, ou seja, algo a mais ficar. Para outros, eu vou te dar um papo aqui. Essa pessoa que nutre sentimento por você pode ser uma pessoa que no momento em que você conheceu ela ou atualmente ela possa estar num relacionamento. Tá? É alguém que tem alguém na vida dele, tem alguém na vida dela, mas essa pessoa nutre sentimento por você. Que esquisito. Aqui tem um triângulo amoroso para alguns de vocês. Olha esse. a oficial, a fiel, a amante. Desculpa colocar as cartas dessa forma. Não é isso que as cartas significam, mas eu estou lendo elas dessa forma nessa tiragem aqui. A sacerdotisa nem sempre significa a outra, né? Até porque é uma mulher sábia, mas enfim. Eu estou sentindo isso aqui nessa situação. Não é para todos vocês. se for para você, você vai saber. Você vai saber se você foi a fiel ou se você foi o amante a amante. Não, se você estava sendo colocado aí, sendo colocada nessa posição. essa pessoa aqui, ela se arrepende de algo. Tem um chorar pelo leite derramado. A pessoa que nutre sentimento por você, ela se arrepende de algo que ela fez ou que ela falou diretamente a você, tá? Que ela fez diretamente a você ou que ela falou para você. aqui tem muito, pode ser, né? Uma ex-amizade, um ex-amigo, uma ex-amiga, um ex-relacionamento, alguém com quem você estava criando um vínculo e aí você descobriu que essa pessoa já tinha outra. Para muitos de vocês, essa pessoa pode estar bloqueada. Aqui tem uma sensação de bloqueio em rede social. Ou a pessoa te bloqueou ou você bloqueou ela a ponto dela não conseguir ter acesso a você. mas essa pessoa sente que vocês têm uma conexão diferente, tá? Aqui podemos ter para alguns de vocês alguém que tem a característica muito forte de gostar de cuidar das pessoas ou trabalhar com cuidado de pessoas, né? Tipo, assistente social, enfermeiro, uma enfermeira, um fisioterapeuta, um personal trainer, enfim. E aqui tem alguém que definitivamente gosta das coisas boas da vida. gosta de comer bem, de morar bem, de frequentar lugares em que acha esteticamente bonito. Uma pessoa bem conectada com o lado terreno, o lado material da vida, sabe? Os prazeres do ego, da carne, enfim. Vou tirar mais carne. Ai, que alergia! Sempre me dá alergia no 3. para alguns de vocês, vocês falam línguas diferentes, de fato, tá? Aqui a gente tem a sensação de uma pessoa que você conversa com ela e parece que por mais que as duas estejam falando português, as duas estejam falando francês, parece que vocês estão falando línguas diferentes e para outros a gente tem pessoas que de fato têm a língua materna, né? Diferente. Então, um que fala japonês, outro que fala português, um que fala francês, outro que fala inglês, sabe? duas vezes o cachorro, hum, hum, temos friendzone aqui, hein? Alguém que te colocou na friendzone? Alguém que você colocou na friendzone? Ítalo. Hoje, essa tiragem só tem nome diferente, hein? Ouviu o nome Ítalo. Quem esconde que nutre sentimento por vocês? Para alguns de vocês aqui é um amigo, é uma amiga. Para outros é um ex-relacionamento. Mas aqui tem uma pessoa que pode estar bloqueada, independente de quem ela seja, é alguém que atualmente ela pode estar bloqueada. Pode ser alguém com quem você não tenha mais contato nem vínculo. Aqui também temos um senso de grupo, alguém que já pertenceu ao mesmo grupo que você, ao mesmo grupo de amigos, ao mesmo grupo de um projeto, a mesma família, alguém que construiu, fez parte da sua família por um tempo, porque quando a gente começa a namorar ou noiva ou casa, essa pessoa entra para a nossa família de alguma forma. Então, é uma pessoa que você considera ela muito sagaz e para alguns de vocês, vocês podem considerar uma pessoa inconsistente e até um pouco fingida, alguém que finge coisas, né? ou alguém que apela para sua caridade fazendo um certo drama. Essa pessoa no momento pode estar desempregada ou uma pessoa que decidiu largar um emprego ou largar tudo para correr atrás de um projeto ou fazer algo que partiu dela ou de um sonho que ela tem, enfim. Essa pessoa aqui é difícil de ler, hein? Aqui temos outras pessoas que podem ter restrição na área da saúde, tá? Pessoas que podem não ser muito saudáveis ou pessoas que podem emocionalmente não estarem saudáveis ou quando se envolveram, quando estavam com vocês, essa pessoa não estava emocionalmente equilibrada, ela não estava no seu melhor, na sua melhor fase emocional, tá? Podemos ter uma pessoa muito desconfiada, uma pessoa que ela tem tendência a esperar pelo pior, temos sim pessoas pessimistas, não estou entendendo, mas aqui tem um certo exagero, parece até que vocês são de universos, de mundos diferentes, determinação, pessoa determinada, meu nariz só coça na três, cara, é incrível, para alguns de vocês, essa pessoa pode ter por algum tempo ficado determinada ou determinada a ter algo com você, tá? Ou determinada a voltar para a sua vida ou determinada a ter um relacionamento contigo, era você ter um relacionamento com essa pessoa ou não estava nas suas mãos, você quem decidia se você ficava ou se você ia embora, se você dava uma chance ou se você fugia. Não era essa pessoa que tinha esse poder, tá? Aqui temos pessoas que podem ter dificuldade para comunicar sentimentos, dificuldade até para chegar nas pessoas, pode parecer por fora uma pessoa muito determinada, muito ativa, muito cheia de si, muito poderosa, porque aqui a gente tem duas figuras de reis, né? Um rei e uma rainha, mas essa pessoa pode ser tímida, pode ser uma pessoa que tenha bastante lábia, bastante agilidade, com as palavras, sabe dizer exatamente, né? O que alguém quer ouvir. Não é para todos, mas eu estou sentindo alguém aqui que pode trabalhar com advocacia ou estudar direito ou entender de leis. Ouvi o nome Rodrigo. Essa última fileira está me deixando nervosa. Por quê? É algo ruim? Não, porque eu estou batendo a cabeça para entender ela. Mas assim, aqui está muito forte uma pessoa que já nutriu um vínculo com você, que ela já participou de algum grupo com você, ela já fez parte do seu ciclo de amizade. Não sinto que faça mais, tá? Para alguns, né? Para outros, pode ser só alguém que está afastado, afastada. Essa pessoa é uma pessoa que ela tem tendência a não te passar segurança, uma pessoa que você tem tendência a desconfiar dela e é uma pessoa que tem tendência a ser desconfiada, desconfiada. Eu estou vendo um joystick, então para alguns de vocês, essa pessoa pode jogar videogame ou gostar desse tipo de jogo, sabe? É tipo Playstation, é... Como fala? Xbox, Nintendo... Para muitos de vocês, pode ser alguém que você apenas via como amigo, como amiga, e se a pessoa tentou investir em você, isso pode ter feito com que a amizade de vocês chegassem ao fim, né? Ou com que você tivesse ficado meio que... Caramba! Então era por isso que essa pessoa me tratava assim o tempo todo, não era amizade? A pessoa queria algo a mais? Tem algo relacionado à regionalidade, pode ser alguém que tenha um sotaque, uma forma diferente de falar de você. Para muitos, tem aqui questão de língua, né? Para outros, vocês podem falar a mesma língua, mas vocês vêm de regiões diferentes, às vezes não é nem de regiões do país, né? Cidades diferentes, estados diferentes, pode ser na mesma cidade, só que cada um fala de um jeito, né? Aqui tem algo com uma pessoa que te tratava bem ou que fazia coisas por você com o interesse, tá? O interesse de ser retribuído emocionalmente, o interesse de ter algo com você, o interesse de... para alguns de vocês ter uma relação mais íntima. Eu não estou vendo que isso aqui não está forte para todos, tá? A questão do sexo, né? Alguém que te trata bem porque está querendo algo de você nesse sentido de conotação sexual, mas sim alguém que levantava a sua bola ou te dava presentes ou te tratava muito bem porque a pessoa esperava que em algum momento você fosse retribuir isso, se apaixonando por ele ou por ela. Aqui é uma pessoa que ela certamente já conversou com você, tá? Vocês já conversaram bastante ou vocês faziam parte de algum grupo que precisava de muita conversa ou que vocês tinham conversas muito íntimas, muito profundas. Mais uma vez, aqui a gente também pode ter questão de saúde fragilizada, tá? Você pode sonhar com essa pessoa, frequentemente ela pode aparecer aí nos seus sonhos porque, né, um de vocês pode ter essa sensação de que as coisas ainda não foram completamente resolvidas. Eu ouvi o nome Victoria, e pode ser que essa pessoa em algum momento achou que você estava fazendo um movimento em relação a ela, você estava investindo nela, só que isso não passava de caraminhola da cabeça da pessoa, mas principalmente idealização, né, sonho, uma vontade da pessoa que a pessoa acabou lendo de forma errada. é muito aleatório o que eu vou falar agora, mas pode ter um pintor, uma pintora ou alguém que saiba desenhar muito bem ou se interesse por esse tipo de coisa. Gente, pra muitos de vocês, essa pessoa está bloqueada em rede social ou você está bloqueada em rede social dessa pessoa, tá? Podia ser alguém que você não confiava inteiramente, né, você achava que essa pessoa estava escondendo algo ou que era uma pessoa muito misteriosa ou que era uma pessoa muito esperta que só dizia o que era conveniente, podemos ter alguém que já trabalhou com você mas que foi demitido, demitida, tá? Eu tenho a carta do service, eu só vi agora, service e tower, né, um, não sei, uma loja que chega ao fim e aí cada um vai procurar emprego em outra área ou uma pessoa que é mandada embora ou você é mandada embora, vocês perdem o vínculo por conta desse término de contrato. aqui outra característica é que essa pessoa ela tem um bonde, aqui no Rio de Janeiro a gente fala bonde, né, mas é um grupo de amigos, tá? Ela tem uma patota ali, uma panelinha, ela anda com uma galera, ela não anda só. Ela não é ela mulher, ela é a pessoa, tá, gente? Aqui, é, pra alguns de vocês a gente tem uma pessoa que é muito popular, pra outros, se alguém que você já conhece do passado, a popularidade dessa pessoa pode ter caído, tá dando uma derrocada na popularidade, porque essa pessoa pode ter feito alguma coisa que fez com que ela se tornasse menos querida ou menos popular. Não é pra todos, é uma confirmação pra alguém. Mas pra muitos de vocês essa pessoa pode ser popular de alguma forma, pode ser uma pessoa que ela não se revele, né, ela pode ser low profile, mas ainda assim ela é conhecida, ou ela tem muitos contatos, conhece muitas pessoas ou tem muitos amigos, né? Se era uma amizade, essa pessoa tinha medo de revelar pra você o que ela sentia, porque ela achava que no momento que ela fosse contar, você iria fugir, você iria embora, né? Você iria querer deixar de ser amigo ou amiga dela. Ou tá próximo, né? Fazer parte ali do mesmo ciclo, andar junto, enfim. Pra alguns de vocês, aqui a gente pode ter uma pessoa que ela preste serviço pra você de alguma forma. Alguém que já te prestou algum tipo de serviço ou que ela trabalha num local em que você precisa passar sempre. Tipo, isso aqui é muito específico. Mas alguém que trabalha no prédio onde você mora, na rua onde você mora. Alguém que trabalha no prédio em que você trabalha, né? Sendo um colega de setor ou sendo uma pessoa que só trabalha no mesmo prédio, mas não é na mesma empresa. Temos prestadores de serviço a alguém que já te prestou algum serviço, que já te ajudou de alguma forma. Ou você já pode ter prestado serviço a essa pessoa. essa pessoa pode tocar algum tipo de instrumento, tá? Pode ser uma pessoa meio voltada pras artes, né? Mas assim, é uma pessoa que ela tem tendência a ser sempre muito amigável com você, tá? Vocês podem ter amigos em comum, pode ser uma pessoa que te trate, tratava ou trate de uma forma muito ah, quero ser seu amigo, quero ser sua amiga. Pode ser um amigo de um amigo, uma amiga de uma amiga. ouviu o nome Esther. Vou botar isso pra cá. Ouviu o nome Esther. Ai. Quem esconde, que nutre, né? Que tem sentimentos por você da opção número 3, que é o chakra solar, do plexo solar. Não, viraram 3, não vou aceitar. Aqui tem alguma coisa com a música Amado, Amante, acho que é do Jorge Benjó. Pra alguns de vocês pode fazer sentido vocês lerem a letra. Eu quero que você me pegue, me abrace, me beija e me ame e depois me mande embora pois eu vou feliz da vida e vitorioso. Amor, esqueci a música. Quero ser mandado, adorado, acariciado, machucado e amado por você. É assim? Ô Jorge, me perdoa, eu não lembro. Mas é do Jorge Benjó e chama Amado, Amante, Amante, Amado, Amado. Ai gente, eu não vou lembrar, perdão. Bota aí, Jorge Benjó, eu quero que você me pegue, me abrace, me beija, me toque, me ame. Você vai achar a música. E depois me mande embora. Pra alguma, alguns de vocês, quando tá aparecendo muito cachorro e essa carta do serviçal é uma pessoa que ela tem tendência ou tinha tendência a fazer tudo que você pedia. Eu não gosto de usar esse termo, né? Acho que vocês não vão me entender, mas sabe aquela pessoa que ela é considerada Zé Buceta? Ai gente, desculpa falar assim. Mas é aquela pessoa que é escravo de homem, escravo de mulher. E também tem mulher que é escravo de homem, também tem mulher que é escravo de mulher e homem que é escravo de homem. Tem isso aqui, uma pessoa que faria tudo por você, tá? Eu quero que você me pegue, me abraça, me beija, me ame, me ame. E depois, me manda. Gente, pra muitos de vocês isso aqui é um amigo, tá? Um amigo assim, que você considerava família. pra outros pode ser um ex-namorado, uma ex-namorada. Alguém que foi seu companheiro, sua companheira. Ou um amigo, né, que não era um amigo qualquer, era um amigo muito próximo, uma amiga muito próxima. Eu sabia, eu não falei porque eu sou teimosa, porque eu não confio às vezes na na minha na minha boca, na minha mente. Mas eu senti que essa pessoa aqui tinha uma energia artística. tá vendo, galera? Isso aí é uma confirmação pra você aí que fica duvidando dos seus poderes, do seu próprio taco. Não duvide. Temos a carta do artista, a carta do beggar, que é tipo alguém que implora por algo, e a carta do shapeshifter, que é como se fosse um camaleão, uma camaleoa, né? Alguém que se adapta ao ambiente. Vamos começar pelo artista. Expressão da dimensão da vida, que está além dos nossos cinco sentidos, inspirando outros a ver a vida de uma forma simbólica. Então, a gente pode ter um pintor, uma pintora, um pintudo, uma pintura, um pintor, uma pintora, alguém que toque algum tipo de instrumento, um musicista, uma musicista, um cantor, cantora. Aqui não tem, mas pode ser, artistas circenses, atores, atrizes, enfim, pessoas que trabalham com arte. Artista! Eu olhei para ele e disse, artista! Então, aqui a gente pode ter alguém que tem dons, tem talento para a arte. A carta do beggar, a gente tem, alguém que confronta, é... Peraí, peraí, peraí. Quando eu iniciei a tiragem, eu não falei de alguém que se coloca numa situação de vítima, que se faz de vítima? Ou que se faz de coitado, coitada? Para alguns de vocês pode ser isso aqui, né? Alguém que tem tendência a se colocar numa posição difícil, a se colocar como vítima, a implorar por carinho, por atenção. e também temos alguém que faz o caminho oposto, alguém que mostra que você precisa se empoderar, porque quando a carta está para cima é isso que ela fala, que você precisa se empoderar, sair desse lugar de vitimismo e ter mais compaixão com você mesmo e mais autoestima, né? E por último, mas não menos importante, nossa, alguém aqui tem alergia, o pessoal da alergia tem o pleno 3, tem o pleno 3, cheira um álcool aí para me ajudar, a gente tem a energia do shapeshifter que é um camaleão, uma camaleoa, é uma pessoa que ela consegue se adaptar a qualquer tipo de ambiente, pode ser uma pessoa que também que ela ande com tipos diferentes de pessoa, tá? Ela anda com o pessoal do rock, com o pessoal do anime, o pessoal do futebol, o pessoal do funk, o pessoal do pagode, com ela não tem essa, tem, tem, festa, tem alegria, tem conversa, tem vida, a pessoa está metida lá, tá? E principalmente, é uma pessoa que ela consegue se adaptar a situações diversas, é, habilidade de navegar por diferentes níveis de consciência, habilidade de ver potencial em tudo, e a habilidade de se adaptar a qualquer ambiente, então é uma pessoa que ela vai se adaptar muito bem num churrasquinho, com a Havaiana no pé, bebendo Toby, Dolly, e ela também vai se adaptar muito bem se ela for no Copacabana Palace e pagar um jantar de não sei quantos milhões por uma noite, tá? É uma pessoa que ela se adapta às circunstâncias, né? O camaleão, a camaleoa. E eu parada olhando pra carta pensando, e agora o que vamos fazer? Vamos tirar mais, né, Bianca? Desculpa, gente. Às vezes eu fico aérea. Eu parei e fiquei olhando pra carta assim, ah, legal, interessante. Como se eu que estivesse ouvindo a tiragem. Oh, meu Deus. Quem que esconde, né, que nutre, que tem sentimento pelo pessoal da opção número 3? Essa daqui, ela me parece, não sei se é pra mim, né, que é essa sensação. Mas ela tá me parecendo mais difícil de descobrir, de desvendar quem é essa pessoa. Essa pessoa tem nome não comum. Pior que eu falei, Vitória, eu acho Vitória um nome comum. O Esther também é um nome comum. Mas enfim, ah, ora, ora, a primeira que temos aqui, a primeira característica forte que saiu dessa pessoa é artes, então, artista. Temos um artista, um artista aqui, tá? Pessoa medrosa, pessoa conservadora, que terror. Conservador, conservadora. Temos professor, professora. Uma pessoa muito ativa mentalmente, né, é uma pessoa muito sagaz, tá, gente? Muito esperta. Vocês podem ter classes sociais diferentes. Temos escorpião, temos escorpião, pessoa justa, alguém que bebe socialmente, alguém que influencia as pessoas de alguma forma, né, pode trabalhar como influencer, ou a opinião dessa pessoa tem a força, né, a habilidade de influenciar outras. Temos pele preta, temos literatura, literatura, então, pode ser alguém que curta muito ler, ou estude, literatura. Uma pessoa admirada por muitos, então, aqui, também temos pessoas populares. É aquilo que eu falei, né, aquela pessoa que todo mundo vê ela, todo mundo sabe quem ela é, mas ninguém sabe de fato o que ela tá fazendo, o que ela tá vivendo, sabe? Dominador, dominadora. Temos sagitário. Bom profissional, boa profissional. Temos pele branca, então temos opostas aqui, né, pele preta, pele branca. Temos escorpião novamente, pessoa distraída, assim como eu parei a tiragem, fiquei olhando, contemplando as cartas como se fosse eu a telespectadora, né? Pessoa distraída. Temos intercâmbio, essa pessoa já pode ter feito intercâmbio, viajado pra fora pra estudar fora ou pra trabalhar fora. Temos pessoa determinada. Pra muitos aqui, essa determinação é relacionada a conquistar você. Ou reconquistar, né? Ainda mais se é uma pessoa com quem vocês terminaram. Olhos escuros. Pra alguns, eu vi olhos verdes, tá? Pessoa ativa fisicamente. Quem poderia prever com rede pausa ali? Estrangeiro e estrangeira. Tá batendo, hein, galera? Pessoa simples. Saúde mental. A saúde mental dessa pessoa pode ser uma questão ou podia ser uma questão quando vocês estavam juntos ou se conhecendo. Pra alguns de vocês, aqui tem, em específico, uma suculenta. Essa pessoa pode gostar de comprar suculentas. Ou ela pode já ter te mostrado as suculentas que ela tinha. Ou ter te dito que ela gosta de suculentas. Planta suculenta, gente. Ou te deu suculenta? Ou você deu suculenta pra essa pessoa? Esse negócio de suculento não tá pegando bem. Mas tem alguma coisa com a planta suculenta, né? Aquelas plantas que tem espinhozinhos. Será que eu tô falando merda? Será que é esse realmente o nome das plantas que tem espinho tipo cacto? Ah, vocês que gostam de planta aí, se quiserem me corrigir, não tem problema nenhum. Porque às vezes eu falo abobrinha mesmo, tá? Temos peixes. Alguém pode ter peixes fortes no mapa. Claro, né? Esse artista aqui tem que ter alguma casa em peixes. Olhos castanhos. Fofoqueiro. Fofoqueira. Alargador. Então pode ser alguém que já usou ou goste de usar esse tipo de coisa. Rápido, rápida. Sim. Eu falei isso quando eu vi a carta da raposa, né? Essa pessoa pode se movimentar muito rápido ou ser uma pessoa que faz as coisas com muita rapidez. Pessoa competitiva. Pode ser até alguém que participe de fato de competições. Não estou sentindo isso aqui, mas para alguém pode caber. Temos muito alto, muito alta. Alguém que defende a causa animal. Energia paterna. Então alguém que tem energia de pai ou energia de mãe. O pai do rolê, a mãe do rolê. Temos vícios. Então essa pessoa pode ter algum tipo de vício. Pode ser bebida, pode ser cigarro, pode ser outras substâncias, pode ser compra, porque nem todo vício é vício de droga, né? Às vezes é vício em comida, vício em compra, vício em... caramba! Em exercício físico. Temos signos de terra. Então temos touro virgem e capricórnio. Alguém que se joga de cabeça nas situações. Temos energia de gêmeos. Temos pessoa corajosa. Altura mediana. Alguém que mora perto. Ai meu Deus! Tem o nome Vera. Temos culturas diferentes. Alguém que é de uma outra cultura. Diferenças, né? Podem ter muitas diferenças entre vocês. Diferenças bem marcadas. Uma pessoa baixa, outra alta. Uma preta, outra branca. Uma pobre, outra rica. Uma brasileira, outra árabe. Sabe? Tatuagem. Então aqui a gente pode ter pessoas que têm piercing, tatuagem, alargador, esse tipo de coisa. Pessoa ativa nas redes sociais, mas é aquilo. Ativa nas redes sociais. Ela mostra a beleza dela, mas ela não mostra de fato o que está acontecendo com ela. Você sabe só o que ela deixa você saber. Temos energia de cancerianos. Temos pessoa azarada. Pode ser azarada de receber muita cantada? Pode, mas quando eu escrevi esse azarado era de sorte, tá? Temos a carta, a definição sortuda e aqui temos a definição azarada. Poucos amigos. Poucos amigos de verdade, né? Porque essa pessoa aqui ela é popular. Cabelo raspado, careca. Gêmeos, de novo, energia geminiana. Pode ser uma pessoa extremamente comunicativa e gentil. E gentil. Uma pessoa que te tratava com muita gentileza, tá? Ou é uma pessoa que tem tendência a ser gentil com as pessoas. Ela tem educação. Tá bom? Essa é a opção número 3, que é a opção do chakra do plexo solar. Nossa, é difícil falar plexo solar, hein? Essa foi a tiragem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e quiserem ajudar o canal, vocês podem deixar um like aqui embaixo ou se inscrever, né? Pra vocês receberem notificação aí toda vez que eu upar um vídeo novo. E é isso. Um beijo, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.